O REUMA-PT foi e é um registro nacional de doentes com doença reumática e a perspetiva que eu procurei partilhar no Congresso Português de Reumatologia foi a importância que este registro teve e certamente terá muito mais no futuro para a tomada de decisão em saúde e para a definição de recomendações de saúde pública com o exemplo concreto da vacinação contra a Covid-19, que é certamente um pilar fundamental na resposta à emergência de saúde pública ainda em curso. Este registro permitiu trazer-nos dados do contexto nacional e tomar decisões baseadas em dados e evidência e também naquilo que é o contexto nacional os nossos doentes, sempre colocando o doente como centro do sistema. É sobretudo trazer conhecimento, trazer conhecimento reportado pelos próprios doentes, pelos profissionais de saúde e fazer emergir para recomendações de saúde para adaptar melhor os sistemas de saúde, melhorar a navegação dos doentes no sistema de saúde, fundamentalmente fazer um processo que tem-se falado muito nos últimos tempos, também catalisado pela pandemia Covid-19, que é o processo da transferência, transferir dados para recomendações e para políticas de saúde. Música Música Música